Aterrarei no passeio Aterrarei no passeio .. �� Stelle Aterrarei no passeio Aterroi no passeio Lá vinci no passeio Lá vinci nos viex Đic So vinn Eu sou Généris, o que sai, guss, ou mais Há lá, e penchar, parei questionar aí E de penchar, parei questionar aí E sou Généris, o que sai, guss Há lá, não fiz, tê o nosso é vós coitar Nos amigás, sendo nada amigás, óseos Há lá, lá para o que eu fui negu Vou, pois que não tem recebe, tê o seu marzô Iêêê, eu sou té lumeu O que rezará no livro Podão-me-se, um outro namorinho e mucado na carpo e valeró e vai is de is deerefiz de ilumi aress a paine meu fulgurto jovujumarei sarruxáon o culmurto xai mongu xa lé ooooh mas alafinjarum parei de is deonai e de finjarum parei de is deonai E sou viena, peço, o que são agosto Mas há lá fechar parete, esteu na í E pecar fechar parete, esteu na í E sou viena, peço, o que são agosto E dá lá fechar o nosso agora, fechar o nosso E dá com o zé, me já sem o meu nome e pós sal E dá lá barbe, eu estudo aqui no voo Que não tem esse efeito, esteu na jo E eu sou viena, peço, o que é ser da noi E mandamos um outro na múrguinha O cato na carpa e o falero e faz tipo Eis-me-ere-fiz-dé-lo-mi Eis-sapain e meu fúcutis no gojo E o mar eis-sarruchá um órgão do Jaime ao que chale Eis-me-ere-fiz-dé-lo-me 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 Eis-me-ere-fiz-dé-lo-me